Capim-limão, ou capim-cidreira, ou capim-santo, né? Cada lugar chama de um nome. Eu tenho, todo mundo me pergunta, ah, eu posso usar o capim-limão, o capim-cidreira como tempero? Pode e deve. Só que tem alguns conhecimentos importantes aqui, ó. Esse aqui foi extraído com a raiz, tá? Pra eu explicar mais pra vocês. As folhas, pessoal, eu vou cortar aqui pra vocês. As folhas, eu não uso ela pra refogados. As folhas eu uso ela pra caldos, pra extrair, e depois eu couro e tiro, porque ela é muito fibrosa, né? Então as folhas eu não uso. O que que eu uso pra refogados? E na Tailândia, um tempero muito usado na Ásia, na Tailândia principalmente, eles usam esse bulbo, né, mais próximo da raiz. Eu vou tirar aqui pra vocês. Vou quebrar aqui. Então a folha, mais uma vez, a folha eu uso pra fazer caldos, pra fazer fundos, né? Posso colocar um caldo de peixe, por exemplo, um caldo de camarão. Onde eu quero dar, ele tem um nível de óleo essencial médio-alto, vamos botar assim, né? Ele tem... Ele tem tonalidades cítricas, refrescantes, né? Muito interessantes, ok? Ele lembra mesmo um limão, por isso que o pessoal chama de capim limão. Então tem esse cítrico, é muito marcante. Então eu uso as folhas pra esses caldos e esse talo aqui, mais próximo da raiz, a raiz tá aqui, ó. Eu corto aqui essa parte mais fibrosa, mais dura da raiz, né? E aí, pessoal, ó, eu vou mostrar pra vocês. Esse talo, enquanto essa parte tá verde mais claro, eu desfolho ele um pouco, né? Porque são partes mais fibrosas, ó. Então essa parte verde mais clara aqui, ó, ela dá tranquilamente pra você picar ela e colocar no refogado, junto com o alho, com a cebola. Na Tailândia, nos curries tailandeses, eles usam muito isso, pra dar esse perfume refrescante, cítrico, floral, que tem esse produto. Então, qual é a sacada? Eu vou usando, né? Enquanto ele tem um anelzinho roxo, um arozinho roxo, eu vou usando ele, deixa eu ver se dá pra aparecer aqui, eu vou usando ele até a hora que chegar nessa parte verde mais fibrosa. Quando chegar nessa parte verde mais fibrosa, eu tiro, né? Eu posso picar ele enquanto tá essa parte mais branquinha, mais esbranquiçada. Chegou na parte mais fibrosa, eu tiro, porque senão ela não fica tão interessante de mastigação. Mas é muito interessante, eu uso muito nas minhas preparações, principalmente eu sou fã de comida tailandesa, e ele fica muito interessante pra fazer pratos com peixe, né? moqueca, olha que interessante. Ou enfim, refogados diversos, fica muito interessante. Eu usar o talo pra esses refogados, né? Ou eu usar a folha pra fazer fundos e caldos. Então, capim e limão, usem, vale muito a pena, e não tenham medo de usar.